Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra te falar que eu acabei e gravei os 480 hinos do Inário 5 da Congregação Cristã no Brasil. Ok? Já acabei. Estão todos aqui no canal. É só você procurar Dicas para Violinistas e no tal. Dicas para Violinistas e no tal. Você vai chegar lá. E tem uma playlist também que eu tô montando aos poucos que vai ter todos os hinos, tá bom? Alguns tem umas gravações com sequências de hinos, se você quiser ouvir. E pra que servem esses hinos, tá bom? O meu intuito principal em fazer esses hinos, tá bom? Você vai ver que todos eles estão gravados na primeira posição, tudo natural, não tem oitavado. E é o mais simples possível. Porque o primeiro objetivo que eu tenho com esses vídeos, e já alcancei muito esse objetivo, porque recebam mensagens, é Você que toca na igreja, ou você que tá aprendendo, você que vai começar a aprender, tá bom? Ou você mesmo que canta pode fazer a mesma coisa. Quem tá aprendendo o violino, pode pegar esses hinos e usar como uma referência. Porque eles estão tocados na maior parte, bem próximo do que deve ser. Não tem nenhum hino que tá fora. As arcadas, praticamente sempre corretas, tá bom? Sempre que tem alguma coisa que, às vezes, eu errei, algum arcado, alguma nota, né? Gravei os 480, eu já tive, acho que, dois hinos, Que apareceram coisinhas erradas, e que isso prejudicaria quem fosse estudar, né? Então, eu regravei, tá bom? Se você encontrava, é só você me mandar uma mensagem, comentar lá no vídeo. Ó, Ricardo, o hino tal tá com problema. Eu vou lá e vou regravar. Eu vou gravar de novo, tá bom? Então, é pra quem tá estudando, ter uma boa referência. Pra escutar muito, saber os tempos, as respirações, conseguir escutar muito bem a afinação, tá bom? E poder conseguir melhorar. Eu recebi diversas mensagens, durante esse um ano, mais ou menos, Que eu tô gravando todos os hinos, De muitas pessoas, muitos irmãos da igreja. Ricardo, muito obrigado. Eu passei no teste, o meu encarregado, o meu instrutor, Falou que eu tô tocando muito melhor os hinos. E eu tenho certeza que é por conta de eu estar utilizando os seus hinos, Que você gravou pra poder estudar, tá bom? Então, esse é o objetivo principal. Tem também as pessoas que gostam de ouvir. É claro que ali ele não tá todo... Não, eu não fiquei fazendo corda dupla, fazendo oitavada. Não! A ideia não é eu me mostrar com esses vídeos. Não é eu querer ficar me achando bonzão, Tocando o hino, que é coisa fácil. Não, não é essa a ideia, tá bom? Então, a ideia é principal ajudar quem tá estudando, A tocar melhor os hinos e ter uma boa referência. Como o método Suzuki, tem as gravações das músicas que os alunos têm que ouvir. Porque aí eles criam referência do que é o correto. Quando vai tocar, tocou errado, não aceita. Procura o que é o correto, tá bom? E tem também quem gosta de ouvir. Eu canso de receber mensagens e comentários nos vídeos de pessoas que... Nossa, que lindo, eu chorei ouvindo esse hino. Puxa vida, eu entrei aqui na internet pra ouvir um hino, escutei esse hino aqui, Eu tô muito melhor agora. Pode acontecer, tá bom? Então, assim, faça pro que for melhor pra você. Pra quem canta na igreja, pode utilizar pra cantar. Canta junto, você vai tá aprendendo. Às vezes tem muita gente que canta errado o hino, Porque acha que é daquele jeito, tá bom? Então, isso aí é pra ajudar quem tá estudando, tá bom? Muita gente me escreveu e falou, Ricardo, os hinos oitavados, grava os hinos oitavados agora, né? Não, não vou gravar o oitavado. Sabe por quê? Se você quer tocar o oitavado, você tem que usar essas gravações, tá bom? Você quer tocar uma oitava acima, né? O famoso oitavado? Então, use essas gravações que eu fiz pra você tocar junto. Porque elas estão afinadas. Elas estão 100%. 100% não, né? Nunca é 100% afinada tocar violino, né? A não ser os harmônicos, né? Então, assim, elas estão muito próximas da afinação correta. Então, toca o oitavado junto com aquela gravação. E aí você tem uma referência pra poder comparar se você tá tocando certo ou não, ok? Então, utiliza esses hinos aí pra você conseguir tocar o oitavado. Eu espero que você goste, que você aproveite, que você consiga melhorar de fato os seus hinos e que a gente consiga subir o nível dos violinistas da Congregação Cristã no Brasil, que eu faço parte, tá bom? Eu sou daqui de Indeatuba e sou da Congregação Cristã no Brasil, tá bom? Então, compartilha, compartilha os hinos, compartilha esse vídeo, avisa o pessoal no grupo do Instagram, ajude as pessoas que não têm acesso, que não têm acesso ao ensino de qualidade. Esses vídeos são para ajudar essas pessoas. E eu tenho certeza que ajuda, porque eu já recebi diversas mensagens relatando que consegui ajudar as pessoas emocionadas, me agradecendo. E esse é o meu verdadeiro pagamento, né? É muito mais do que eu receber dinheiro, eu receber esses comentários do pessoal, tá bom? Então, assim, se você tá sendo ajudado por esses vídeos, comenta aqui ou comenta nos vídeos que te ajudou, tá bom? No vídeo que você assistiu e que te ajudou. Combinado? Compartilha, ajuda as pessoas que estão estudando, que vão estudar ou que já estão tocando e precisam melhorar. Ok? Muito obrigado, segue lá no Instagram e a gente vai conversando. Arroba Ricardo Sander. Obrigado, até o próximo vídeo.